Eu falar que a gente começou, nós somos de uma era onde existia muito mais, e mais uma vez, não é um ataque específico a nenhum jogador, a nenhum time, nem nada disso. Mas eu acho que o CS, antigamente, o CS evoluiu em muitas coisas, em habilidade individual, em estrutura, em organização e por aí vai. Mas assim, eu acho que antigamente existia um certo comprometimento no sentido, tipo assim, de o que é o bem maior e o que pode e o que não pode. E além disso, talvez eu esteja sendo um pouco duro, né? Mais uma vez, não é uma ofensa a ninguém, mas talvez alguém possa se sentir ofendido com isso. Eu disse, fique aí! Renda-se! Desta vez a sorte não está do seu lado. Hum, vamos dar uma olhada. Que porra é essa? Ah, droga! Você errou, filho da p... Que caralho está acontecendo? Nossa! Esse deve ser o meu dia de sorte. O link está na descrição. Mas a Pocão, eu sinto que a gente tinha um... A gente tinha meio que um... É difícil frasear isso aqui, velho. No CS existia um pouco de admiração pela inteligência, velho. No sentido de que se um jogador faz coisas burras, ele é burro. E se ele é burro, ele não pode jogar no nosso time. Ele vai jogar em outro. Então, às vezes, o que era o... O que você é esperado de qual é o nível de inteligência do jogador que jogava pelo G3X? O que era o nível de inteligência do jogador que jogava pelo MIBR? O que é o nível de inteligência do jogador que jogava pelo Play Art em Brasília? Acho que são níveis diferentes. Existiam times uns melhores do que os outros. Mas meio que sempre existia um nível base de alguns tipos de comportamentos e decisões que eram... Assim, que existia uma linha. E que essa linha é a linha de decisão e que é inaceitável que um jogador ou que um time tome essa decisão e que o time venha a perder por causa dessa decisão. Estou falando isso tudo porque no que você acabou de falar, eu concordo 100%. O que é o conceito de uma jogada inteligente ou uma jogada burra hoje em dia? Mudaram muito. E que hoje em dia, velho, você tem que sim correr esses riscos. Você tem que ir para certos plays. Que você tem que ter uma certa liberdade para você jogar de uma maneira instintiva. E isso é óbvio. Hoje em dia, isso é óbvio. Vamos lá. Existe um jogador mais instintivo do que o próprio Fer? Que foi um dos melhores jogadores do mundo, do melhor jogador, do melhor time do mundo que ganhou tudo que dava para ganhar? Para mim é. E mais uma vez, não é um ataque, tá ligado? É uma reflexão, saca? É uma reflexão. Na minha opinião, eu acho que tem que ser demitido. E banido de abrir o Counter-Strike. Porque é assim, velho. Aí, você me desculpa, velho. Você me desculpa. Isso é uma questão de inteligência, tá ligado? Isso, para mim, não é uma questão de CS. Desculpa. Você só está fazendo uma coisa completamente imbecil e inaceitável. E é por causa disso que você está demitido. Então, assim, desculpa esse monólogo todo aqui, que eu acho que eu já deixei meu ponto bem... Não, mas foi muito bom, craque. Muito bom. Claro, mas você entende o que eu quero dizer? Porque, tipo assim, se a gente está conversando... Isso é sério, tá ligado? Só para finalizar o meu ponto aqui. Se a gente está conversando que a gente não pode crucificar o jogador por tomar uma decisão errada numa situação de extrema vantagem, porque se a gente cobrar esse jogador, ele não vai conseguir performar à vontade no resto do jogo, o que a gente está falando, a gente está nivelando para baixo e falando que todos os nossos players brasileiros são animais burros, que não conseguem compreender, analisar e agir em cima de uma situação. Esses jogadores são vitoriosíssimos e tem jogadores que não foram tanto quanto, mas que são aclamados pelos jogadores que eles jogam junto. Eu não tenho dúvida que o Fallen gosta de jogar com o Shello. Eu não tenho dúvida que o Cody deve curtir jogar com o Lato. Não tenho dúvida que, sei lá, que o Taco curtir, sabe, jogar com não sei quem. Por aí vai, entende? Então, tipo assim, são pessoas vitoriosas convivendo com outras pessoas que são vitoriosas também, ou então pessoas que estão sob a asa de quem é vitorioso. Então, assim, para mim, o pano que a gente passa, que é o pano que eu decidi eu não passar mais, é esse pano dessa situação específica, onde a gente tem uma situação favorável, e aí a gente tem medo de cobrar que o jogador tenha uma decisão melhor, porque o medo possa fazer com que ele não atue bem durante o jogo, porque ele vai estar se sentindo que ele não pode errar. Desculpa, velho, isso aí é você menosprezar o, tipo, a inteligência do jogador, pô. E eu não vou fazer isso, tá ligado? Desculpa, é pouco, é isso aí. Não, é isso aí.